Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês todas as minhas ferramentas que eu tenho e que eu sempre estou compartilhando aí com vocês, tá bom? Já começando pela nossa primeira ferramenta que é a TTB-RS. E vão, o que que é isso? Isso é uma tomada teste bipolar sem retorno, certo? Ou seja, pessoal, vou mostrar pra vocês como que ela funciona, tá? Vou pegar um pincel aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mostrar aqui pra vocês como ela funciona. Essa tomada, pessoal, ela tem um interruptor aqui, ó, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco que interruptor que é. Então chega a 127 aqui ou 220 volts, certo? Ó. E vai entrar nela aqui, ó. Ela tem um interruptor aqui, ó, certo? Então aqui vai entrar todas as duas tensões aqui nesse interruptor, ó, e dele vai sair e vai pra lâmpada séria, tá? E a outra vai para o aparelho, certo? Aqui nós temos a lâmpada séria, ó. Certo, ó. E aqui vai tudo para o aparelho, tá vendo como que ela é? Então ela corta o circuito aqui. Qual a diferença dessa lâmpada séria e a outra série normal? Que a outra série normal vai vindo à rede, né? Ó, vem da rede, passa pela lâmpada e vai para o aparelho. E o problema disso aqui é que se você inverter, a lâmpada vai ficar em séria. Se você encostar aqui, ó, você vai tomar um choque. Por quê? Porque a lâmpada vai estar energizada, tá? Então quando você cortar aqui o interruptor, a fase que está vindo aqui vai passar pela lâmpada e vai vir aqui. Se você estiver descalço, alguma coisa, você vai tomar um choque. Por isso que essa aqui, ela é diferente. Porque quando você interrompe aqui, ó, o interruptor, você vai estar interrompendo tanto o positivo como o negativo. Dessa forma, você não vai ter retorno de energia. Por isso que o nome dessa tomada é esse nome aí que eu passei para vocês agora, tá? Por isso que esse nome dela é TTBRS, porque é tomada teste bipolar sem retorno, porque ela não tem retorno, que é essa camarada aqui. E ela também já tem o bocalzinho para fazer a série dela aqui, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui tem a série, então a gente liga aqui, ó. O aparelho aqui. Se tiver alguma coisa errada aqui, vai apitar, ó. Tá vendo aqui a tomadinha dela aqui, ó. E aqui é direto, tá? Ligou aqui e já vai passar a energia direto aqui. Então, é uma ferramenta aí show de bola que eu uso aqui todos os dias, tá? Ivan, como ela funciona? Já passei para vocês como ela funciona. Ivan, como adquirem? Pessoal, essa ferramenta, ela não está disponível ainda. Para estar vendendo aí, tá? Então, foi um teste que a gente fez a longo prazo e eu acabei esquecendo de pensar em fabricar para poder fazer, tá? Mas é só estar dando uma olhadinha nos vídeos aí que eu vou estar disponibilizando se vai estar à venda ou não, tá? É só me seguir no canal para vocês receberem mais informações, tá bom? Pessoal, a próxima ferramenta é o Rotor Load, tá? Ferramenta aí muito boa para fazer testes de rotor e ventilador. É muito difícil ele estar de efeito, mas ele funciona muito bem. Ivan, como ele funciona? Desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Você ligou aqui, aqui e ele vai fazer a leitura, tá? É... Do sistema magnético aqui do rotor, tá bom? Então, por isso que é o Rotor Load, tá? Porque ele faz a leitura dos rotores. Outra ferramenta legal que eu tenho aqui também, pessoal, é o caranguejo. É a ferramenta que eu usava muito quando eu mexia com placa eletrônica. Hoje eu mexo menos com placa e uso. Show de bola. Não está à venda, tá? São ferramentas que eu estou compartilhando aqui com vocês. Outra ferramenta também muito importante é o Alfa, tá, pessoal? Essa ferramenta é muito importante para você fazer o teste. Tanto do relê, como também para você ligar um LED, para você fazer os testes dos LEDs de televisão de LED, tá? E também ele tem uma saídinha aqui para a gente ligar a chave, aquela chavinha de micro-onda, tá? É... Ivan, como ela funciona? Desse jeito, tá? Você pode fazer o teste. Ivan, como adquirir? Ainda não está disponível para venda, tá? Alfa 1, tá? Essa ferramenta, pessoal, vou mostrar para vocês como ela funciona, tá? É muito dificultoso na hora da gente colocar essa peça aqui no tanquinho, tá? Dá muito trabalho e ela tem uma borracha aqui que é muito difícil de você encaixar. Você precisa de uma segunda pessoa para estar segurando o tanquinho para fazer isso. Com esse alfa aqui, ó, isso não vai ser preciso mais, tá? Não vai ser necessário mais. Você vai conseguir fazer isso com muita facilidade, tá bom? Porque ele prende aqui, ó, você trava tranquilamente e você vai conseguir fazer, tá? Essa aqui, pessoal, é o Alfa 3. É uma ferramenta muito boa, tá? Para quem mexe mais com equipamento de beleza, para tirar aquela hélice, tá? Inclusive, eu tenho vídeo tirando a hélice da chapinha, tá? Que é muito difícil de tirar aquela ventoinha da chapinha. Essa ferramenta deu conta e ficou aprovada. Realmente funciona muito bem, tá? Outra ferramenta também, pessoal, legal é o centralizador, tá? Esse aqui é um centralizador, tá? E vamos lá, como ele funciona? Simplesmente, você vai colocar o mancal aqui sem o... E ele vai ter uma bucha aqui que ele vai travar, tá? No centro e vai centralizar, que é a principal função dele. Para você poder colocar aqui o seu projeto aqui dentro, tá? Seja ela baça plástica ou seja ela é a Durebox, tá? É um projeto bom a longo prazo, dá trabalho, mas a vantagem é o quê? É que depois que esse ventilador voltar, você não vai precisar fazer o projeto mais. Ele já vai estar no mancal, certo? Então, com isso, o projeto a curto prazo é trabalhoso, mas a longo prazo é muito vantajoso, tá bom, pessoal? Outra ferramenta muito incrível, pessoal, é o içador de mancais, tá? Ele faz a função de içar o mancal do pescoço pra você tirar. Fica muito fácil, o britânio é muito duro pra fazer isso. Então, com essa ferramenta, fica bem mais fácil, tá certo? Outra ferramenta legal, pessoal, é o mandril recartilhador, tá? Essa ferramenta é muito legal quando você quer recartilhar pra você colocar rolamento, tá bom? O ventilador, mas também, no lugar do mandril, você pode usar a técnica RENAT, tá? Que eu ensino no meu vídeo, que eu vou deixar o link aí logo na descrição, tá? Então, tem pra você fazer aqui esse sistema sem precisar do mandril. Mas, realmente, o mandril, isso aí já é vídeo que eu vou postar pra vocês das técnicas, tá? No caso aqui, a gente usou a técnica RENAT pra fazer esse processo. No caso aqui, nós temos aqui o mandril recartilhador, porque justamente muitas pessoas, às vezes, querem fazer esse trabalho e entregar no cliente no mesmo dia ou dali algumas horas. Então, pra recartilhar esse eixo rapidinho e já fazer o serviço e entregar pro cliente, Realmente, o mandril recartilhador dá conta e muito conta e foi aprovado. Realmente, essa ferramenta é show de bola, tá, pessoal? Outra ferramenta, pessoal, indispensável, tá? É a sonda endocroscopia, tá, pessoal? Isso aqui não tem conversa. Realmente, essa ferramenta é uma das ferramentas mais incríveis aqui do canal, tá? Porque ela te dá um pré-diagnóstico da situação do ventilador. Mesmo o ventilador tendo parado, totalmente morto, ela é capaz de ressuscitar esse ventilador e ela já te dá um pré-diagnóstico, através da luminosidade da lâmpada, se aquela bobina tá boa ou não, tá? Eu tenho um vídeo, tá, das ferramentas com a qual eu faço o teste com ela, tá, passo a passo. Eu vou deixar esse link aí na descrição, como a sonda funciona, tá? Aliás, todas as ferramentas que você tá me visualizando através desses vídeos aqui agora, eu vou deixar um link, tá, de como ela funciona, um link de um vídeo de como ela funciona, como fazer essa ferramenta e caso você queira comprar essa ferramenta também, eu vou deixar um link aí pra você tá visualizando, tá? Ivan, como essa sonda funciona, já tô dizendo pra vocês como ela funciona, tá? E também, se o ventilador tiver queimado o fuzil, através dessa agulha aqui, você vai injetar no capacitor, né, no fiozinho do capacitor, no caso do ar no verde, né, e o ventilador, se ele tiver com o fuzil queimado, ele vai rodar, vai funcionar, ou horário ou anti-horário, tá? Mas ele vai funcionar nesse caso. Então, dessa forma, quando o ventilador girar, ele vai tá dando um diagnóstico, tá? Se ele, é, costuma, esses ventiladores, dá problema na bobina, e ele fica zoando e fraco. Então, você dá um toque com a mão, ele roda para o lado direito. E quando você dá um toque para o lado esquerdo, nesse caso, ele vai rodar também fraco. E vai ficar rodando. Isso significa que essa bobina está com problema no campo magnético, ela tá ruim. Então, essa lâmpada, ela é capaz de detectar. Por quê? Porque a bobina, normalmente, são três velocidades. Velocidade 1, 2 e 3. Então, cada uma tem uma luminosidade diferente, tá? Ok? Sendo que a luminosidade da velocidade 1, tá? Aliás, a velocidade 3 vai ser fraca, a 2 vai ser um pouco mais forte, e a 1 vai ser a forte, né? Ela vai clarear forte. Então, quer dizer, essa sonda hidrocoroscópica, ela vai te dar um diagnóstico. Tanto se o fusível estiver queimado, certo? Ou, se a bobina estiver ruim, também ela vai te dar um diagnóstico se ela está funcionando mesmo ou não. Agora, acoplado a essa sonda, nós temos o magnômetro, tá? Que é uma das ferramentas mais incríveis do canal também. Por quê? Porque você imagina, se você estiver fazendo serviço, principalmente de chicote, né? Fio arrebentado de ventiladores. E você faz o teste, tá funcionando, e depois que você fecha, você vai descobrir que o ventilador tá funcionando uma velocidade ou duas velocidades e a outra não está funcionando, né? Ou, depois que você fecha, faz o fechamento aqui do motor, você vai descobrir que o ventilador tá rodando para os dois lados. Sendo que você fez o teste e você tinha certeza que ele estava funcionando tudo ok, certo? Esse é um problema ruim, tá? E, tipo assim, psicologicamente mexe muito com a gente. Por quê? Você já tinha certeza que a bobina tá boa. E aí, depois que você termina o serviço, a bobina não tá boa mais? É complicado, né? Te dá um desano, não dá mais. Daí entra o magnômetro. Por quê? Antes de você fazer, fechar, colocar a presilha, tá vendo? Tem a presilha aqui, ó. Antes de você colocar a presilha, você precisa saber primeiro se tem campo aqui. Porque vai dar tempo, tá? Muita gente fecha o motor, coloca o rotor certinho aqui, tá? Coloca, fecha, aí, noque, liga o ventilador. Poxa, o ventilador tá zoando, tá rodando para os dois lados. Poxa, o ventilador não tá funcionando. Então, você poderia ter evitado isso se você tivesse o magnômetro, tá? Pra você colocar aqui antes de fechar o motor. Por quê? Porque se tiver um fiozinho rebentado aqui, antes de você fazer o fechamento, você vai abrir os fiozinhos de novo, vai consertar o serviço, fechar e fazer o teste com o magnômetro, tá? Então, o magnômetro, ele é um instrumento... Ivan, como ele funciona? Ele é um instrumento, tá? Ele é uma ferramenta que ele lê o campo magnético gerado pela bobina. Então, esse camarada, ele ajuda demais, tá? Ivan, como fazer o magnômetro? Pessoal, o magnômetro eu tenho vídeo ensinando como fazer, tá? Todas as ferramentas, tá? Todas as ferramentas eu vou deixar o link aí na descrição de como você fazer, tá bom? Ivan, como adquirir o magnômetro? Então, pessoal, é uma ferramenta muito fácil de fazer. Acredito que a maioria das pessoas consiga fazer o seu próprio magnômetro. Mas, assim como essa ou outras ferramentas, eu vou dar uma dica pra vocês. Toda cidade tem uma pessoa muito inteligente que você conhece, que faz muita gambiarra e tal. Essa pessoa, você pode pegar um vídeo meu, dar pra ele, pagar ele e pedir ele pra fazer essa determinada ferramenta que ele vai conseguir fazer pra você. Isso é o extremo, tá? Caso você não consiga. Mas, Ivan, eu queria, com você, você pode assinar o Seja Membro aí do canal e ser membro, por quê? Algumas ferramentas, eu tô categorizando ela, tá? De acordo com o pedido da pessoa e tô enviando gratuitamente pras pessoas, tá? Por quê? Porque as ferramentas, elas estão fazendo parte de um projeto meu, tá, pessoal? Então, tipo assim, eu não tô querendo ficar vendendo. Tô mais focado nos projetos do canal. Então, se você realmente quer mesmo a ferramenta, seria bom você se tornar membro. E depois, você fazer o pedido, né, no caso lá no chat, né? Você pode deixar seu CEP, inclusive os meus membros lá já pediam ele, o CEP, o contato, eles não me responderam, tá? Então, tá largando aí de receber as ferramentas, né? Lá, meus membros lá, pode olhar lá que eu já perguntei pra eles lá o endereço deles e perguntei também com o CEP deles. Nenhum deles me responderam. Aí, por isso que ainda ferramentas não foram enviadas pra eles, tá? Então, você se tornando membro, tá? Você vai ganhar essas ferramentas aqui. Uma das ferramentas vai ser de acordo com o seu pedido, tá bom? Pessoal, todos os vídeos das ferramentas, tá? Como ela funciona, tá? Como fazer, como adquirir, eu vou deixar. Só você dar uma olhada no link. E abaixo do link da ferramenta, vocês vão ver como fazer, tá? Como ela funciona, ela em funcionamento, como fazer e como adquirir também. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal ou em outras redes sociais. Você pode me seguir. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.